Agora uma última informação que vem lá do interior do estado, a polícia apresentou os acusados de abusar de uma adolescente dentro de um ônibus do transporte escolar em Apucarana. Hilton Luz, da Cunha, de 52 anos, era o motorista e Arianna Souza Costa, de 34, a monitora. Eles prestavam serviço no transporte público da rede municipal. A dupla teria ameaçado e abusado da menina de 12 anos em junho do ano passado. O motorista chegou a ser afastado, mas neste ano ele retornou ao serviço.